Fazia tempo que eu queria fazer um vídeo, assim, de pupurri de perguntas de obras. A primeira pergunta foi da Lua. Bate sua linda. Obrigada. Fiquei curiosa para saber onde estava o gás. Ela tá falando sobre um vídeo que eu fiz de uma cozinha preta e branca, que a gente tinha uma ilha, bem no meio da cozinha, com um cooktop ali em cima. Será que era encanado ou botijão? Queria muito uma ilha na minha cozinha, mas moro em casa e sei que não é bom botijão de gás ficar dentro do armário. Isso mesmo, não pode ficar dentro do armário, gente. Você teria alguma ideia dessa situação? Então, na verdade, Lua, ali é encanado sim, mas mesmo que seja botijão de gás, mesmo que você more numa casa, você pode sim fazer a ilha. Por quê? O seu botijão vai estar lá fora, do lado de fora da sua cozinha, e você vai levar essa tubulação de gás até a ilha. Então, você vai ter ali no botijão o registro do botijão. E no ponto do cooktop, você vai ter um outro registro. Não tem problema nenhum, você pode sim levar para o meio da sua cozinha, tá bom? A Rosângela me perguntou sobre cozinha pequena. O que eu acho de deixar sem revestimento na parede? Apenas com um frontão maior, adoro. Sabe quando você pega a mesma pedra da bancada e faz aquele acabamento ali em cima? Porque as pessoas costumam usar para não ter aquela infiltração de água. Então, é um acabamento da própria pedra. Só que a gente costuma fazer pequenininho, né? Uns 4, 6, 10, 15 centímetros. Ela tá perguntando aqui o que eu acho de fazer grandão. Sei lá, uns 50 centímetros? Acho lindo! Eu já fiz uma cozinha, vou deixar a foto aqui. Cozinha dos sonhos. Que eu peguei essa mesma pedra, era um espírito santo extra. É um branco com manchas cinzas. E eu fiz 50 centímetros de frontão e não usei revestimento ali. Em nenhuma parede dessa cozinha. E as outras eu só pintei. E ela continua a pergunta. E pintura acrílica nas paredes. É isso que eu acabei de falar. Eu acho ótimo. Procura usar aquela tinta lavável, tá? Ainda mais pra cozinha. Fica super prático de passar uma buchinha, limpar e ficar nova de novo rapidinho. A Itamara me escreveu. Hashtag trocando ideia. Aliás, sempre que você quiser me fazer uma pergunta de obra, é só colocar essa hashtag trocando ideia nos meus vídeos ou nos vídeos do Esquadrão de Senza. Oi, Paty. O novo contrapiso apresenta algum tipo de fissura após algum tempo de uso? Ela tá fazendo esse comentário sobre um vídeo que eu fiz de uma varanda que eu nivelei o piso. Eu subi o contrapiso, na verdade, pra nivelar com o piso da sala. E aí ela continua. E esse EPS contribui de alguma maneira com a acústica do local? Seus vídeos são ótimos. Obrigada. Eu que agradeço, Itamara. Então, na verdade, o contrapiso, ele pode até apresentar alguma fissurinha, mas não é ele que vai ficar ali exposto. Por cima do contrapiso, você vai entrar com o seu piso definitivo. O contrapiso, ele fica embaixo do seu piso, tá bom? Então, se tem ou não fissura, ele vai ficar ali escondido. Ninguém sabe, ninguém viu. E sim, o EPS ajuda muito na acústica e também no conforto térmico. Ele é muito bom pra quem tá precisando aí evitar ruídos dos vizinhos. A Glaucia também mandou uma pergunta desse mesmo vídeo da varanda nivelada. E a varanda? Não fica muito fria? Ou o apartamento não fica frio demais com a retirada? Ela quer dizer a retirada ali das portas de correr? Quando você deixa todo mundo junto, a varanda com a sala, e só faz aquele fechamento de vidro lá na varanda? Sim, gente, isso acontece. Dá uma esfriada mesmo no ambiente. Mas o problema maior aqui, principalmente, assim, do sudeste pra cima do Brasil, na verdade, é que o ambiente fica muito mais quente. Porque essa varanda fechada, em vidro assado, ela se torna uma estufa. Literalmente. Então, você tem que se preocupar mais geralmente com o calor do que com o frio. A Isabela me escreveu, hashtag trocando ideia, Paty, você comentou sobre as paredes de GPS fora do país. Aqui no Brasil existem tecnologias parecidas. Sou engenheira recém-formada e minha primeira obra utiliza uma delas. Gente, que ótimo! Quando ela chama Isabela, que legal, Isabela! Gente, eu adoro quando vocês me escrevem contando coisas que eu, às vezes, não uso. Eu comentei que eu nunca tinha feito uma obra usando paredes, né, com EPS. E ela tá me contando aqui, ó. São blocos em EPS tipo forma. Mas é o inverso do que você comentou. O EPS fica do lado de fora e o concreto fica dentro. E como a forma é permanente, a gente só dá um acabamento com massa normal. Moro no interior de São Paulo, Santa Fé do Sul. E aqui é muito quente. Então, essa tecnologia é muito útil aqui para nós. Lembra que eu acabei de comentar que o EPS, ele é ótimo pra ajudar no conforto acústico e térmico? É isso que ela tá escrevendo. Que sensacional! Adorei! Aí ela continua. Amo seus vídeos, parabéns pelo canal. Obrigada, Isabela. Obrigada de verdade por compartilhar. Adorei! Quem sabe eu não vou aí visitar uma obra sua, hein? A gente faz um vídeo juntas sobre esse assunto. O que vocês acham, gente? Comenta aqui embaixo. Vou adorar. A Valzinha me escreveu. Qual é o melhor piso flutuante? Sempre graciosa. Obrigada, Valzinha. E eu, sinceramente, prefiro o vinílico. Eu acho o mais prático, o melhor custo-benefício. Porque o piso laminado, ele tem aquela base de compensado. Então, ele não é muito resistente à umidade. Aliás, ele é zero resistente à umidade. E, sinceramente, um ou outro acidente na vida com água acaba acontecendo. Perto de porta de banheiro e cozinha, principalmente. Então, o vinílico, pra mim, é o melhor. Na Udinho 2005, como escreveu. Hashtag trocando ideia. Olá, Paty. Eu e minha esposa queremos instalar um piso laminado nos quartos. Porém, fazendo um teste com a manta e um pedacinho do próprio laminado, vimos que ficará meio centímetro abaixo do nível do piso da sala. Isso é super comum, gente. Que é de porcelanato. O que é mais indicado para esse tipo de nivelamento? Adoramos o seu canal. Parabéns. Obrigada. Olha só, eu já fiz isso e funciona bem. Você pode dar uma engrossada ali no seu contrapiso usando argamassa. Porque ela seca mais rápido e ela vai aderir melhor ao seu contrapiso. Se você fizer só uma nata de cimento pra dar essa engrossada, pode ser que ele trinque, ele fique meio solto. Não vai ser aprovado pelo instalador, provavelmente. E o que você pode fazer? Pega uns 2, 3 metros do seu corredor, né? Que vai aí pros seus quartos, por exemplo, pra sala. E faz em rampa, bem suave. Pra não precisar fazer a sala toda. Não subir esse meio centímetro de toda essa área. Que vai te dar muito mais trabalho e vai gastar muito material. Você pode fazer, então, essa leve rampa da metade da sua sala até o corredor. Dando essa suavizada. Não vai fazer uma rampa, né? Absurda. É uma rampa bem suave, morrendo em zero. Pra chegar ali no seu porcelanato, morrendo em zero também. A Lady Jane me escreveu. Olá, Paty. Você falou dos armários superiores serem menores. Qual seria o tamanho ideal? Olha só, você tem que pensar que o armário alto é mais difícil de você acessar. Então, se tiver alguma coisa atrás, por exemplo, dos seus pratos, vai ser mais difícil ainda de pegar. Porque ele tá alto. Então, eu faria com uns 35 centímetros no máximo. Pra você ter ali, por exemplo, a sua pilha de pratos e só. Mais nada atrás deles, entendeu? E a Glaucia Matos me escreveu. Paty, o que fazer em relação à marcenaria quando o ralo fica bem embaixo do tanque, na lavanderia? E embaixo da cuba, no banheiro? Faz armário ou não? Adoro o seu canal. Beijos. Obrigada, Glaucia. Faz. Claro que faz armário. Imagina, por que não? Você pode fazer um armário suspenso. Não precisa encostar no piso. Porque assim o acesso ao ralo fica mais fácil. O que você não vai poder fazer, na verdade, é uma base. Porque vai esconder ali, vai fechar o seu ralo. Não vai ser legal. Fazer um recorte na base pra deixar o ralo exposto. Nem pensar. Eu já vi isso uma vez, gente. Quase tive um infante. Não faça, tá bom? Você pode, na verdade, mudar o ralo de lugar. Mas isso é um pouquinho mais complexo. A gente pode fazer um outro vídeo sobre esse assunto. Se vocês quiserem, já me inscreve aqui embaixo. Aproveita e já me fala se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal e no canal da Adsenza. Beijo, valeu, tchau. Tchau, tchau.